Ser empenhado é um traço de personalidade que reflete o comprometimento, a dedicação e a determinação de um indivíduo em alcançar seus objetivos. Uma pessoa empenhada se destaca pela sua motivação e disposição em investir tempo, esforço e energia em suas atividades. O empenho é essencial em diversas áreas da vida, seja nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos ou em projetos pessoais. Quando alguém é empenhado, busca constantemente a excelência e não mede esforços para alcançar seus sonhos e aspirações. No contexto acadêmico, um estudante empenhado é aquele que se dedica aos estudos, busca aprofundar seus conhecimentos e está sempre em busca de aprender mais. Ele se compromete com o seu desenvolvimento intelectual, estabelece metas claras e adota uma postura disciplinada para alcançá-las. No âmbito profissional, o empenho é um diferencial que leva ao sucesso. Um profissional empenhado é aquele que se esforça para realizar suas tarefas da melhor forma possível, busca soluções criativas, se mantém atualizado e está sempre em busca de aprimoramento. Além disso, o empenho também está relacionado aos relacionamentos interpessoais. Uma pessoa empenhada se mostra comprometida em cultivar vínculos saudáveis, se importa com o bem-estar dos outros e se esforça para construir relações sólidas e positivas. Em soma, o empenho é uma característica que impulsiona o crescimento pessoal e profissional. Ele está intrinsecamente ligado à dedicação, disciplina e determinação, sendo um fator determinante para o alcance de metas e objetivos. Ser empenhado significa estar disposto a superar desafios, buscar a excelência e deixar um legado de sucesso e realização.